Meus amigos, eu me encontro na grande festa de portão, ontem você se tava, se deliciou, se não veio, perdeu e tá babando Porque a TV Batatinha tá desde sexta-feira cobrindo, subindo e descendo o trio e andando a festa toda Mas a massa que é essa galera aqui da Pegadeira, o vereador Nego Pegadeira arrastou ontem Misericórdia, a maior até hoje, hein? São 41 anos de festa e essa foi a maior Gente, eu tô do lado do secretário Ailton Florencio, esse homem, que é o braço direito da prefeita Mônima Gramacho Que contribui pra que eventos culturais como esse e outras coisas mais aconteçam no município Olha o seguinte, comigo não tem papo na língua, que você gosta, que Vindigal gosta, que Rosalvo gosta, que Nade gosta Oposição não existe, é você ou não Mas você não tem que perguntar a ela É uma agonia do caramba, todo mundo quer saber quem é o candidato de Moema, tem quatro Rádio Brito, Rosalvo, Vindigal vice e Ailton corre por fora que não é otário Eu quero saber que quando Moema escolher um, todo mundo vai se juntar, é verdade? É verdade, se você perguntar o que é que eu desejo é uma coisa, o que ela vai fazer é outra O que é que você deseja? Que ela escolha Ser prefeito, né? Não é verdade, rapaz? Não, que ela escolhe Não é coisa de baratinho, você escolhe ser prefeito ou não? Ela escolhe isso Você escolhe ser prefeito ou não, Ailton? Com certeza Tá vendo que beleza? Ela sumiu! Todo mundo quer Parabéns, boa sorte pra você Pra Nade, pra Rosalvo, pra Vindigal E que seja escolhido dos quatro Todos os quatro são os melhores É difícil e complicado a gente dizer que realmente merece sentar naquela cadeira Mas que vai ter uma dor de cabeça retada, vai porque aquela mulher trabalha feito um animal Pois é, exatamente E vamos continuar trabalhando até o calendário político Ainda não tá em calendário político A gente tá no calendário de gestão, captar recursos pro nosso município Temos que aproveitar bem e fazer mais e mais pro Lauro de Freitas Esse aspecto da candidatura, no momento certo, ela vai escolher, discutir com todo mundo E no momento certo Atenção à posição, ele já sabe quem é Todos eles já sabem quem é Tá deixando a posição correr doida E vocês, tem mais é que correr doido mesmo E procurar o que fazer, porque aqui não é lugar de otário Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Um minuto com Batatinha Eu vou estar no seu bairro, no seu município, na sua rua Eu preciso que você fale aqui, na frente da Câmara Um minuto em quem você votou e se é presente ou ausente Um minuto com Batatinha TV Batatinha, a TV de todos Salvador, Brasil TV Batatinha, reprise Tchau